E aí pessoal do canal Lavagem Cerebral, bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar o que eu achei, as expectativas e algumas curiosidades do trailer que saiu do novo Hellboy. O anúncio desse reboot foi como uma facada nas costas dos fãs que torciam pelo terceiro filme, o fim da trilogia do Guilherme Del Toro. Agora nós temos o David Harbour de Stranger Things como Hellboy, a Sasha Lane como Alice Monaghan, seu interesse romântico e que tem habilidades mágicas, Daniel Dae Kim de Lost como Major Ben da Divisão Secreta do FBI, Ian McShane de Piratas do Caribe 4 como Professor Brum e Mila Jovovich de Resident Evil como a Rainha de Sangue Nemué. E o filme é dirigido pelo Neil Marshall de Abismo do Medo e Game of Thrones. E o trailer? E o trailer é bom, é bom, gostei, ele é feito para um público diferente. O primeiro filme era um suspense de fantasia divertido e interessante, o segundo, O Exército Dourado, lá de 2008, foi mais comédia, mais colorido e mais grandioso. E o Hellboy, ele é um herói autoral e que teve a sorte de ser dirigido pelo Del Toro, que é um admirador confesso da HQ e que nos entregou uma bela homenagem e não uma adaptação. E o filme, ele é como todos os filmes de heróis deveriam ser, fiel. O desfecho de O Exército Dourado deixou claro que o diretor estava guardando o melhor para o final e fechar a trilogia magistralmente. O visual do Ron Purman lá no original é bem superior a esse, lá ele entregava ótimas maquiagens que transformavam em muito bem os atores. Esse trailer, muitas pessoas não gostaram dele e até o compararam com o Esquadrão Suicida, outros que ficou estilo Deadpool, e quem gosta do filme do Del Toro estranhou bastante, assim como eu. Dá pra notar que agora nós temos mais CGI que efeitos práticos, ele perdeu aquela áurea surreal e fantasiosa para dar lugar a uma mais realista. E tipo, o Hellboy, ele não é um herói, ele é um demônio, e eles prometeram isso, prometeram um filme mais sombrio, mas pelo jeito só vão entregar uma coisa mais violenta mesmo. Ele parece meio trash, e isso fica certo quando nós vemos a Milho Jovovich em cena, já que ela é a rainha dos filmes trash B. E é bem diferente o filme, tinha que ser mesmo, né? Tanto que o estilo da manopla é diferente, a mão direita da perdição, ela parece mais mecânica que de pedra. E agora o Hellboy, ele tem mais a cara do ator, ele até usa o cabelo solto pra diferenciar, e parece que a maquiagem ficou mais detalhada. Nesse não temos o Abe Sapien e nem a Lisa. Os fãs dos quadrinhos ficaram bem mais animados, pois está mais fiel à HQ, a Big Baby, a arma dele, tá aqui, assim como a caçada contra os gigantes que despertam no meio da Inglaterra. Teremos muito mais criaturas pelo jeito, mais humor e mais violência. Mas é como dizem, né? De boas intenções o inferno está cheio. E a cena final dele segurando uma espada flamejante e usando a coroa do apocalipse, que o transformará na besta que vai acabar com o mundo, ficou muito bem feito e bem legal. Mas ela já foi feita e vista lá no primeiro filme. Por isso que um terceiro seria mais correto, até mesmo para com os fãs. Bom pessoal, eu gostei, fiquei curioso. E é isso que eu achei do trailer. Se já viram, comentem aí o que acharam dele. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deslike. E até o próximo trailers e a reforma de pensamento. Um abraço, fui!